Música O processo de desmama racional é usado na fazenda Canxin, sede da Embrapa Pecuária Sudeste, no município de São Carlos, estado de São Paulo. Sua eficiência é comprovada por pesquisadores e empregados que trabalham com os animais. Essa forma de desmama deixa vacas e bezerros mais tranquilos e melhora o bem-estar animal. A hora da desmama dos bezerros não é um momento fácil nem para os animais, nem para o produtor. O resultado pode ser desastroso. O método que tem sido usado e atestado na Embrapa demonstra que é possível passar por esse momento sem muito estresse, tanto do animal como do pecuarista. Os bezerros de corte, com cerca de oito meses de idade, são separados da vaca apenas por um corredor, em pastos diferentes, onde a mãe e o filho mantêm contato visual, auditivo e olfativo. Essa forma de desmama, chamada de racional, diminui o estresse causado pela separação e melhora o bem-estar do animal. A desmama foi realizada hoje, então por isso dá para perceber que eles estão estabelecendo essa comunicação por meio dos mugidos. Mas ao longo dos 15 dias que eles permanecem aqui nessa área, essa comunicação passa a ficar mais rara, né? E a possibilidade deles terem a comunicação também visual, né? Estarem próximos, reduz o estresse dos animais. Então nós percebemos que aos 12 meses, os animais que foram desmamados pela desmama racional, eles tiveram um ganho de peso maior do que aqueles animais que vinham sendo desmamados pela desmama tradicional. Além disso, para as fêmeas, aos 12 meses, quando nós mensuramos o temperamento, as fêmeas foram menos reativas do que aquelas desmamadas em desmama tradicional. Então esse manejo é adotado aqui e ele pode ser adequado na fazenda conforme a situação, ou a presença de pastos adjacentes ou pastos contínuos, com a presença do bebedouro próximo, para que possa se estabelecer então essa prática. Antes do processo de separação de mães e filhos, são realizados alguns procedimentos padrão nesses animais, como pesagem, vacinação e vermifugação. Hoje a gente está fazendo a desmama de parte dos animais do rebanho de canxim e aí os manejos que estão sendo feitos são manejos de rotina aqui da fazenda, que aí consiste em fazer a pesagem e dar um score corporal para as vacas, para registrar a condição corporal, a condição física desses animais ao término do aleitamento dessa geração de bezerros. E aí depois a gente vai fazer nos bezerros a pesagem, vai dar uma dose de vacina contra a clostridium, um reforço na vacina contra a clostridiose. E depois, no caso dos machos, vai ser feito também em perímetro escrotal, que também é uma medida padrão que a gente vai acompanhando para efeito de registro desses animais na associação da raça. Todo o procedimento que está sendo feito independe do método de desmama que a gente vai usar. Isso é padrão, o que a gente quer é caracterizar a condição da vaca e do bezerro no momento da desmama. Somente após esse procedimento, os animais são separados em pastos próximos, onde permanecem tendo contato. O método de desmama racional tem se mostrado bastante eficiente. Animais com maior ganho de peso e de temperamento menos reativo. Na fazenda Paudalho, em Descalvado, interior de São Paulo, a desmama ainda é realizada de forma tradicional. O bezerro é apartado da mãe e levado a lugares distantes, para que não haja contato entre eles. Mas esse processo pode trazer alguns problemas, como a fuga das vacas que correm à procura das crias. Na propriedade Paudalho, no município de Descalvado, São Paulo, o desmame é feito da forma tradicional. Segundo o produtor Ricardo Pérez, as mães são as que mais sentem a separação. Muitas vezes, ocorrem fugas à procura das crias. Na desmama tradicional, é comum que tanto as vacas como os bezerros permaneçam vocalizando durante dias. Muitos animais, ao ouvirem o berro dos filhos, arrebentam cercas para irem ao seu encontro. Nesse percurso, há grandes chances de sofrerem acidentes. Os animais também passam mais tempo caminhando e estressados. Com isso, deixam de se alimentar, ruminar e descansar, causando prejuízos econômicos ao produtor. O estresse reduz o ganho de peso do bezerro e afeta a sua imunidade, deixando-o mais vulnerável a doenças. Aqui a gente está com um lote de bezerro que eu vou fazer a desmama daqui a um mês. O manejo que eu faço para a desmama é o manejo convencional. Então, eu aparto literalmente a vaca do bezerro. E o que eu tento fazer aqui na fazenda é desmamar e já vender a desmama. Deixar o bezerro berrar em outra fazenda. Como tem casos que às vezes eu preciso segurar algum lote de animal aqui na fazenda, eu separo a vaca do bezerro em um pasto bem distante, o mais longe possível, para fazer a desmama. E aí começam a aparecer os problemas. Por conta do bezerro estar na mesma propriedade que a vaca está, no meu caso, o que dá mais problema para mim são as vacas. Então, as vacas que costumam sair do pasto, quebra cerca, estoura fio de arame, cirigola, porteira, para ir atrás dos bezerros. Em relação aos bezerros irem atrás da vaca, aqui eu não tenho esse problema. Os bezerros, eles são bem comportados, mas o que dá maior problema mesmo são as vacas. Da hora que ela vai forçar uma cerca, principalmente se for de farpado, sempre tem alguns arranhões, cortes, que depois a gente tem que voltar o gado, pegar no pasto, ou às vezes trazer no curral dependendo da gravidade do ferimento, fazer a cura, acompanhar a vaca para ver se ela vai melhorar. Tem que parar o pessoal para ir arrumar a cerca que a vaca quebrou. Nisso não sai só uma vaca, geralmente sai um lote grande, então tem que ficar na fazenda procurando onde estão as vacas, fazer a recontagem. Então é mais desgastoso e custa, porque eu paro todo o serviço da fazenda para focar em arrumar a cerca, medicar animal, ir atrás de vaca, que às vezes saiu, mas a gente não achou ainda. Então é um problema bem complicado. Tiago Martinho, que trabalha na Embrapa com o manejo dos animais, viu de perto esses problemas na fazenda antes da desmama racional. Quando feito a desmama nossa, que era chamada desmama bruta, a gente usava a pesar os animais, vacas e bezerros, apartando esses animais no curral, levando para um lugar distante um dos outros da fazenda, separando mãe e filho. E com esse desamparo de mãe e filho, ouvia muitos acidentes, cortes, membros quebrados, patas, pernas, arrebentavam-se cercas e mesmo até óbito de animais, que no outro dia se encontrava animais enroscados em cercas quebradas, arames. Na Embrapa são realizadas avaliações de temperamento nos animais para confirmar os benefícios da desmama racional. No teste, são analisadas informações de reatividade animal em ambiente de contenção móvel. Um dispositivo eletrônico, Reatest, quantifica a frequência e a intensidade dos movimentos do bovino no processo de pesagem, numa escala de 1 a 99.999 pontos. Durante 20 segundos, o equipamento capta a reatividade e os dados ficam armazenados em um software específico. As maiores pontuações indicam animais mais reativos. Como parte das pesquisas em comportamento e bem-estar animal, nós podemos realizar a mensuração do temperamento desses animais em ambiente de contenção. Então, no caso, a gente utiliza o aparelho, o Reatest, que foi desenvolvido na UFMG, que determina uma pontuação ao final de 20 segundos para cada indivíduo nesse tronco de contenção. Então, no caso, o animal vai recebendo a pontuação e, conforme ele se desloca no tronco, a gente tem esses picos de movimentação captados, então, por esse equipamento. Então, o animal, ao final da avaliação, tem uma pontuação e esses picos, então, podem sugerir um animal de temperamento mais reativo. Estudos já com várias raças, estudos mundiais, indicam que um animal de temperamento mais tranquilo, ele vai ter um ganho de peso superior, vai ter uma saúde melhor, vai responder, inclusive, melhor às imunizações que ele recebe ao longo da vida, a qualidade da carcaça no abate vai ser melhor. Então, o intuito é identificar os animais que são esses extremos de temperamento muito reativo e não utilizá-los no acasalamento, então, em termos de aplicação do melhoramento genético, essa é a função desse tipo de avaliação. Ao final da avaliação do grupo, o programa elabora uma planilha em Excel, onde a gente pode verificar toda a variação que ocorre, então, de animais que vão de 430 pontos de reatividade até animais aqui com 11.877 pontos, né? Então, o importante, em termos de aplicação no melhoramento, é identificar essa variação e chegar na estimativa do quanto disso é genético, é herdável, né? E pode ser trabalhado no melhoramento da raça e o quanto disso é fator ambiental. Esses dados de temperamento podem ser utilizados na seleção de animais, já que tal comportamento tem influência no desempenho do animal. Bovinos reativos têm menor ganho de peso diário, desempenho reprodutivo inferior, resistência mais baixa a ecto e endoparasitas comparados aos animais mansos. Além disso, o manejo é mais difícil e os riscos de acidentes de trabalho são mais altos. Boi para bate, quilo vivo, R$ 5,20, sem variação. Vaca para bate, quilo vivo, R$ 4,54, aumento de 0,44%. Cordeiro para bate, quilo vivo, R$ 6,39, aumento de 0,95%. Suíno tipo carne, quilo vivo, R$ 3,37, sem variação. Búfalo, quilo vivo, R$ 4,58, aumento de 0,22%. Leite litro, R$ 1,26, aumento de 0,80%. Veja no próximo bloco o cultivo do limão na região do Vale do Caí. A gente já volta! Tchau, 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 tchau. Legenda Adriana Zanotto